Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa lenda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 Com vários youtubers incríveis, legais, cheirosos e incríveis E no vídeo de hoje, minha gente linda, eu tenho vários planos pra fazer Eu tenho muitas coisas de verdade pra fazer dentro do servidor E eu também quero tentar contratar um builder pra modificar o servidor pra gente E por algum motivo, quem fez isso no meu golem? Tá, tá, depois eu vejo isso Ah, e hoje eu tenho vários takes legais pra mostrar pra vocês Mas antes, eu soube que houve alterações na autoestimação bigodes Vamos ver o que que aconteceu Eu não sei o que aconteceu E eu vou olhar pela primeira vez agora Eu tô com medo O que que fizeram com o meu bigode? Tá, vamos ver Nem ferrando Mano, por quê? O meu bigode tá aqui, ele só tampou Ele tampou o meu bigode Ele nem pra tirar, nem pra tirar Nossa Pô, mano Com o toque Com o toque Com o toque Ah, mano Com o toque zenoia, mano Bom, mas na real Pra ser bem sincero mesmo Pra mim não vai mudar nada Por causa que eu já tô com o plano Eu já ia mudar as sucessão de bigode de lugar Mas eu não vou contar isso agora em vídeo Mas digamos que a sucessão bigode vai subir de nível Vocês vão gostar Porém outra hora Agora não Agora é o seguinte Antes da gente começar com os objetivos do vídeo e tudo mais Eu tenho que falar com vocês uma coisa que é bem importante Então se você gosta de mim ou dos vídeos Para e assiste um pouquinho rapidão é coisa rápida. Seguinte, galera, tá rolando uma parada que eu não tô curtindo muito e eu queria falar com vocês, trocar uma ideia sobre. Tá rolando muito hate no canal de todo mundo. Até no meu tá rolando, mas, sinceramente, eu só não quero que vocês saiam do meu canal pra ir dar hate no dos outros. Então, eu queria explicar pra vocês alguma coisa que é muito importante de verdade. Então, se você gosta de mim ou do canal, por favor, presta atenção, tá bom? Basicamente, o que tá rolando na história, que é o RP, é nada mais, nada menos que uma brincadeira. Eu acho que todo mundo já deixou isso bem claro, mas tem pessoa que ainda não entendeu. Eu vou dar um único exemplo, mas isso se encaixa pra todo mundo da série. O meu arqui-inemigo é o Apu, que, literalmente, ele é o meu melhor amigo da vida real. Então, tipo, vocês acham que se ele fizer alguma coisa, eu vou ficar bravo com ele? Não vai. Isso é a mesma coisa com todos os participantes. Eu não vou citar todo mundo, por causa que são muitas pessoas, mas eu tô tendo laços incríveis com todo mundo e todo mundo é meu amigo de verdade. Então, se você tá, tipo, indo no vídeo de alguém, deixando deslike, comentando alguma coisa chata, xingando, algo do tipo, saiba que você só tá, basicamente, deixando o amigo meio triste. E, sinceramente, eu não acho isso legal. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês alguma vez, mas chegou uma época que eu tava muito mal, né, com a minha vida pessoal e eu quase desisti de tudo, do YouTube, de tudo mesmo, sabe? E o que me motivou a continuar foi, literalmente, vocês. Os comentários que vocês davam, tipo, falando melhoras, quero você bem, gosto dos seus vídeos, obrigado por melhorar meu dia. Tinha pessoa que mandava umas mensagens até maior que, literalmente, fazia ter forças pra continuar. Então, se você tá curtindo a série, tipo, tá curtindo como tá tudo se desenvolvendo, mesmo uma pessoa sendo vilã ou sendo boazinha ou sendo meio termo, que nem o Foco, por exemplo. Se você quer que isso continue, se você tá gostando da série, eu acho que você tem que fazer bem a quem tá te fazendo bem. Se os vídeos te divertem, vai lá e faz bem pra pessoa também. Para um pouquinho do seu tempo e comenta, ô, que vídeo da hora, mudou meu dia, tô bem mais feliz. Ô, parabéns, dei bastante risada pelo vídeo, sei lá o quê. Ô, tô adorando como a história tá desenvolvendo. Ou até se você quer comentar sobre RP, comenta, tipo, caraca, hein, realmente, acho que você tá sendo um vilão por causa que... Mas no final bota, mas acima de tudo, eu acho você super da hora, eu entendo que é uma história, que é uma brincadeira. Eu sei que é muito chato eu parar um tempo do vídeo, que é a parte do dia que você... Sei lá, você tá aqui assistindo o vídeo pra esquecer seus problemas, pra melhorar seu dia, às vezes as coisas não estão da hora, então você fala, pô, vou assistir um vídeo e lá ficar felizão. Então, se a gente tá te fazendo bem, mano, faz bem pro pessoal também, é da hora. Pode ter certeza que se você for legal, o resultado vai ser bem melhor do que se você não for legal. Enfim, desculpa de verdade parar um tempo do vídeo pra isso, só que eu acho que é uma coisa que é bem importante, por causa que tem muitas pessoas que estão sofrendo hate, inclusive eu e isso não é legal, beleza? Então, por favor, vamos mudar isso e eu conto com vocês. Então, ó, quem quiser, passa no canal de todo mundo da série que tá aqui na descrição e comenta, ô, que vídeo da hora, bom dia, espero que você seja bem, mano. Comenta os bagulhos da hora, eu confio em vocês, beleza? E deixa eu gostar do vídeo de todo mundo. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Desculpa ter que parar um tempo do vídeo pra isso aqui, eu realmente quero bem importante, tá bom? Enfim, mas depois de conversar todas essas coisas, mas séria, eu tenho uma coisa legal pra mostrar pra vocês. Ontem foi o aniversário da Yu, e a gente gravou alguns takes lá, mostrando a gente fazendo uma festinha de aniversário pra ela. Eu fui convidado pra festa também, eu participei e foi bem legal, então vou mostrar algumas pertinhas, espero que vocês gostem. Foi bem legal. Fica no chifit, fica no chifit, pra ela não ver o Nick. Fica no chifit. Ah, pisou no galo. Meu Deus. Ai, tá bem difícil. Coloca a música, Foca, coloca a música. Beleza. Vou te letrar no Discord. Deixa ela entrar, deixa ela entrar. Ninguém tá com a áudio aberta não, né? Acho que não, né? Não, não, não. Não, os óleos de Discord. Vira se vocês pagam da mão, meu filho, vai pra guerra? Tira daí. Ai, ele vai mostrar a bolinha que ele fez pra ela. E aí, óleos de Discord, Oi, oi. Olá. Ah, mano, que bom pra vocês. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Pegue Elquinho. Onde você tá? Subi pelo elevador de água. Ah, mãe. Ah, mãe. Fui aniversário. Fui aniversário. Oooooooo! Oooooooooo! Ooooooooooooo! Tomando um coração... Ai, obrigada gente, obrigada gente! Para todas as JBL, quem trouxe o JBL? Obrigado, obrigado gente! Parabéns! Parabéns, parabéns! Opa, foi mal Caralho Foi mal, foi mal Que isso, atacando já virava o pé do nada Olha lá, caralho Meu Deus, que lindo, Sérgio Tem mais, tem mais Tem mais? Meu Deus Peraí, primeiro vê o bolo aqui Vai ele tirar foto, vai tirar foto no bolo ali Tira foto, tem todo mundo Não precisa falar no bolo final, gente, tá no discord Quem consegue tirar foto, porque eu não sou muito boa nisso Aê, tira o capacete, tira o capacete Tira o capacete, tira o capacete X X X X Faz um pedido aí, faz um pedido Faz um pedido E o apilo saia X X Aê, boa Boa X X X X Nossa, já foi metal no bolo aí na mordida X X Pode comer o pedaço, pode comer, pode comer Quero comer já Ai, eu comi Eu comi o pedaço X X X X X X X X Tadinha Eu te bati pra tentar te dar fome, tentei X Tem mais bolo lá embaixo na casa dela. Caramba, tem um estoque lá, velho. Tem mais bolo ainda lá embaixo. Tem mais bolo? Ah, que bom. Tem mais muito bolo. Que legal. Gostou? Ó, como é que é? Vamos lá. Vem cá, me segue agora. Segue a Ju. Segue a Ju. Ah, ali ó, tá ali embaixo. Uh, mais bonito. Esse bolo? Tá preparado? Cadê? Vai, me bate aí também, me bate também. Ele pegou, ele pegou, ele pegou. Ele pegou, ele pegou, ele pegou, ele pegou. Tá aqui. Aê, foi, foi, foi. Eu tô com fome, eu comi um x tudo agora. Aê. Aê, finalmente. Finalmente eu comi. É muito bom. Caraca. Tem muito bolo aqui, velho. Meu Deus. Ai. Você vai muito forte, velho. Foi mal? Que o show vai começar, a Ju de Cas. Meu Deus, tem um caminho de bolo. Caraca. Meu Deus. Ai, eu mordi o caminho, tá bom? Ai, que lindo. Comi o caminho aqui, hein? Show da Ju. Comi o caminho. O caminho tá gostoso. Tá bom, tava bom. Eu cobrou pedaço. Ai, feliz aniversário, muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que você é muito sucesso. Obrigada por tudo, Judi. Que lindo. Uh. Discurso. 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 Então, vamos lá. Meu discurso de aniversário. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar no Top Craft com vocês. De me aproximar de todos vocês que são pessoas realmente muito especiais. Essa série tá sendo muito legal porque todo mundo é extremamente talentoso e muito, muito divertido. Eu tô muito feliz de ter feito novas amizades e aproximado os laços com quem eu já tinha amizade. Muito obrigada por essa surpresa incrível. Vocês são demais, gente. Parabéns mesmo, cantar o que? No Parabéns já foi, né? Cantar uma música bonita aí, hein? to cantar uma música bonita aqui. Escola Ida Leta então. É uma que você gosta. Ah, canta mas que você gosta muito. E mais que eu gosto muito. Tá bom! Pegar um instrumentalzinho agora. Mas agora eu descobri que meus instrumentais ficam tudo zoados. Ah, eu vou cantar umas dos Beatles porque todo mundo gosta de Beatles. Eu gosto. E nao sou eu justo. Aêêê. Beatles é da hora, sabe? Dorme alguém também? Yesterday Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go Oh, I don't know She wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Ae! Ae! Que que é isso, que que é isso, véi? Nossa senhora! Obrigada, gente! É um prazo pra mim! É uma flor pra ti! Obrigada, gente! Ai, meu Deus, eu fiquei muito feliz com a surpresa, gente! Ai, que bom! Aê! 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 Matofoca pra comemorar, Matofoca! Tchim-tchim! Tchim-tchim! Aê! Boa, obrigada, gente! Tchim-tchim! Ela merece! Bora comer estrada, pessoal! Bora comer estrada! Bora comer estrada! Vou levar pra casa! Me dá um pouquinho aí! É bolo de pé, poção de força e de fraqueza! Só os bagulho! Bota um pouquinho aqui no meu baú que eu vou levar pra casa! Não! Agora falando bem sério mesmo! Dá pra quebrar esse bolo pra eu levar pra casa alguns? Tipo, de verdade mesmo? Ô, mano! Eu quero levar uns pra casa, hein, mano! Só um pedacinho pra minha mãe, gente! Mano, mano! Quem que fez xixi no tapete? Sai da minha vã todo mundo! Sai! Sai! Ah, não, mano! Pregante no tapete! Pode ser ainda, pode ser ainda, pode ser ainda! Vai! Meu Deus, que nojo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Que isso, meu Deus! Não tem problema não! Gente, quem quer participar da excursão, sigam aqui, ó! Que a gente vai estrear o Deletim Diário! Nossa, falou o trabalho! Ai, Jude! Chegou! Oi, Jude! Vem pra descrição! Se vê que vem a pé, demorei um pouquinho! Pediu o Uber, pediu o Uber! Ó, gente, aqui é a inauguração do Deletim Diário, o mais novo empreendimento aqui da cidade, né? Que é o Jornal! O Jornal cresceu tanto que a gente construiu uma sede aí, ó! No meio! Meu Deus, vai pegar pouco ali, hein! Foi lá, foi lá! Foi lá! Olha, sejam todos bem-vindos! A gente tem uma vaga aqui, ó! Que tem um escritóriozinho! Tem um escritóriozinho pra gerente aqui, ó! Com uma vaguinha sobrando! Puxa! Cara, olha a recepção! Tem tudo! É, tem tudo bonito! Ô, tu aproveitou bem a cena dele e tem Delet! O melhor ainda está por vir! Que é a visão da cidade, ó! Chega aqui pra vocês verem! Tem aqui, ó! Pela abaixo, galera! Que o pessoal trabalha aqui, né? Vocês viram a foto do Delet de social aqui, ó! Na escadaria? É! É! Caraca! Que stink! O cara é outro nível, né? Você viu? Aqui é onde o pessoal trabalha, né? RTX? RTX? Tudo do bom e do melhor aqui pra pegar sempre os melhores notícias aí pra cidade, né? Uhum! Aí, aqui, essa linha de reuniões, ó! Sobe aí pra vocês verem, ó! A linha de reuniões pra gente discutir as coisas da cidade e tudo mais! Caraca! Isso aqui é legal! Isso aqui é legal! Gente, se liga! Se liga! Na visão de TopCraft, ó! TopCity! Ô, louco! Responsa, hein! Que idade! Caraca! O doido, como diria assim! Nossa! Imagina quando tiver prontinho! Quando tiver pracinha assim, velho! A visão melhor eu acho que tá aqui da minha sala, ainda que a gente consegue ver o parque, consegue ver o pedido do Pedrux lá longe! A gente não consegue ver a skin do Apu, graças a Deus! E... Mas compensa só ter uma carona na frente! É, tá a carona dele ali! Gente, a visão aqui tá muito bonita, hein! Consegue ver tudo! Pior que ficou muito boa a vista daqui mesmo! Nem parece uma... Não, tipo, quem olha assim de, tipo, quem chegar agora na série, acha que essa cidade já tava aqui, né? Nem parece! Foi tudo nós que construímos, tipo, do zero, né, velho? Loucura! Nossa! Tanto que o Forever ficou mó impressionado, velho! Tá muito bonito, velho! O Nogal, você já limpou a Nutella do teu cacto? Não, velho! Eu fui lá ver hoje! Quem fez aquilo, mano? Poxa de coração, mano! Mano, eu também não sei! Também quero saber! O Delete, você não sabe quem é, não? Quem que foi? Ó, não foi o Dan Rick, não foi o L. Eu tava achando! Pera aí! Que fez o quê? Que fez o quê? Tinha acabado a bateria do meu fone! Eu tava achando que foi o LG! Não! Aí eu vi que fizeram também na skin do LG, eu já descartei que foi o L. Eu já fiz o Delete uma vez, só que foi em outro mundo, então... É em outra série! Faz mais de um ano isso! Quem será que foi, gente? Não foi o Dan, não? Não tem ainda! Não foi o Dan Rick! Não foi o Dan Rick! Não foi o Dan Rick! Até porque ele botou nele mesmo, então? Porque tinha nele também? Ah, mas esse ele fez pra não... Não sei! Ah! Pode ser uma pessoa que não tem skin também! Aí, como ele não tem skin, ele fez umas que tem skin! Hum! Mano, quem que pode ser? Deixa eu ver aqui! Quem que não tem skin? Ó! O Elcor não tem! O Cotoco não tem! O Vida ou Never! O Cotoco não tem! O Vida ou Never! A gente vai ter que procurar essa pessoa! Calma, mas você tá falando de skin gigante, no caso? É! Ah, tá! Eu não tenho, eu não tenho! Pergunta! Eu falei, ué! Tô com skin aqui, ó! Tinha caca no Foca? Não tinha caca no Foca! Não tinha! Iiiiih! A caca era de que bloco? Ah, acho que era o Lã! Era o Lã! Quem tem uma loja de lã? Quem tem uma loja de lã? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Foi bem legal, né? Enfim, espero que tenham gostado! É, seguinte, eu tô ligado que hoje a gente vai ter que falar com o Elcor, que a gente vai negociar com ele, pra ele fazer a decoração do parque, um montão de coisas que precisa melhorar lá, que eu acho que vai deixar bem legal. E aliás, ele é um bíblor profissional, então ele vai fazer um bagulho bom! Porém, antes dele entrar, tem que ver outras coisas, né? E eu tava pensando aqui, agora que eu já tô ligando um pouco mais pra minha proteção e tudo mais, seria muito bom eu ter uma maçã do Note, só que eu não sei se eu tenho. Ó, eu tenho opção de resistência ao fogo, tenho de regeneração, tenho força, fraqueza, eu tenho escudo, eu tenho tudo! Menos aquela maçã encantada que me protege de tudo, e eu gostaria de ter uma, sinceramente. Tem uma galera online no servidor, mas a maioria tá ausente. Eu sei que o House eu conversei com ele, e infelizmente ele não tem, mas dá pra gente ainda ver com o Dan, com o Foca, com toda pessoa que tá online. Tá, vamos ver se tem alguém online, daí a gente já conversa com a pessoa pra ver se ela tem a maçã do Note pra fornecer pra gente. Tá, na área do Nogó não tem ninguém, na área do Foca também. O House falou que não tem, que eu tô ligado. O Dan, ele pode ter, mas eu sei que o Dan tá ausente. Pior que a única pessoa que eu sei que pode ter um Nonô, mas... Não vou pedir uma maçã do Note pro Nonô, sabe? Deixa com ele. Ó, o Foca tá, vamos perguntar onde ele tá. Foca, joga. Alô, 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 alô. Por acaso? Tu tem maçã do Note? Aquela encantada? Não, não tenho. É normal mesmo. Tu sabe quem tem encantada? Oi. Oi. Tudo bom? Bom, por acaso você tem aquela maçã do Note encantada? Ih, tem não. Ah, eu recebi uma encomenda, só que eu não consigo arrumar. Eu não sei arrumar. Eu vim, eu vim cobrar estoque, porque eu fui na loja comprar lã branca, não tem... Ih, rapaz. Ó, eu sei que o Elcor direto vai comprar, só que ele não abastece o estoque dele e compra daqui, ó. Vem cá. É, exato. Eu sei onde é a farm, só que eu falo, não, eu vou na lojinha bonitinha, entendeu? É, ele não é confiável, não. Ele é um preguiçoso. Tu sabe se foi ele que fez os cocô nos bonecos lá ou não? Nas lojas? O Foca? É, ele assumiu o crime ou não? Informações me dizem que foi ele. Ele tava tentando negar, ele negou, a gente chegou aqui, a gente ia trolar a casa dele, aí ele negou, mas as informações disseram que foi ele sim. Eu acho que foi ele. Tu tem cabeça de creeper? Não, véi, não chove com raio. Choveu hoje de manhã, choveu hoje de manhã. Mentira. Juro, juro, juro. Então você não tem cabeça de creeper? Não. Ah, eu descobri que dá pra fazer um escudo com um bigode, só que precisa de cabeça de creeper. Ah, interessante. Será que aceita cabeça de player? Não sei. Pensamentos, pensamentos. Foi buscar meus lucros na minha loja de frutos. Caraca, caraca, caraca. É, vai juntando, né? Nós tem que comprar o bagulho lá que é cinco packs de diamante. É, então. Tem que arrumar... Ih, véi. Olha aqui. Olha que absurdo. Olha, de graça. Tá sobrando, tá sobrando. Eu sobei, roubei. Que isso. Ele tá em cima de você, cê sabe, né? Ué? Tá roubando o cara que você tá embaixo dele. Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, não? É. Eu tava falando ali com... Vocês viram umas partinhas do eu falando com o Foch e Canogal? Eu tava tentando fazer um banner de Minecraft que eu pudesse colocar no meu escudo e ficasse com um bigode. Porém, pra fazer isso eu preciso de cabeça de creeper. E não funciona a cabeça de player, já testei. Então, vai demorar até a gente conseguir isso, infelizmente. Porém, com tudo todavia, eu preciso de mais um tridente. E o House falou que ele tá aqui perto, então vamos lá encomendar com ele. Ó, pelo que eu entendi, ele tava no menos 320, 700. É pra cá? O 700 é pra cá. Então eu só ia até o menos 320, vamos lá. Mano, e a parte boa desse tridente aqui, mano, é que eu literalmente, enquanto eu tiver água, eu nem preciso gastar foguete, mano. E o tridente voa alto, hein? Olha isso aqui, literalmente sem gastar nenhum foguete, eu tô indo até o House, ó. Que isso? Tá? Oi, eu passei, eu passei? Tô aqui, ó. Ah, tá, é que eu não te vi. Como é que tá chegando? E aí, Hearth, tudo bom, mano? Como você tá? Vamos. Tá domesticando o golfinho? Não, eu acho que as tartarugas é meio chato, né? Elas só querem botar ovo onde elas botam sempre no mesmo lugar, né? E eu acho que eu travei a tartaruga errada aqui, tá ligado? Ah, essa tartaruga tava com defeito mesmo. Ela não queria botar ovo nem ferrando, falei, falei. Eu não sei se te ajuda, mas a tartaruga bota ovo no local que ela nasce por padrão, até onde eu entendi, né? Então, se você chocar uns ovos aqui, elas vão sempre botar ovo aqui. Mas não é 100% assim não, tá bom? É meio que um machismo meu, tá? Ah, bom. Essa daqui tá dando certo, elas tão botando bastante ovo aí, é só esperar os desgraçadinhos nascer e já era. Mas por que você tá formando um ovo? Ah, esse daqui tava em cima, ela... Não, não, não. Tipo, por que você tá formando os ovos? Tipo, por que você quer eles? Não, na verdade, eu tô formando casco de tartaruga, né? Tô querendo formar casco de tartaruga. Ah, então... Ah, essa informação vai ser útil. Os ovos crescem até sete vezes mais rápido na noite. Putz. É só pedir pra ninguém dormir. Meu Deus do céu. Se eu colocar ele no chão aqui, assim, tipo assim, ele nasce? Aham, pode pegar todos os ovos e colocar todos aqui, só que tem que esperar a noite daí. Só que é bom você colocar, tipo, ali embaixo, né, que não vai ter bicho pra atacar. Sim, boa. Sabia. O cara é o manjador das Farms, mano. Eu sempre tenho mais informação aleatória, né? Oh, Hards. Seguinte, mano. Eu vim aqui pra negociar com você, mano. Então, eu sei que você tá ligado que eu consegui um tridente, né? Que a Nogal me deu por causa de uma troca. E aí, eu vou precisar de mais um tridente, por causa que todo mundo que vai ser da Associação Bigodes, eu quero dar um tridente com correnteza pra todo mundo poder fazer isso daqui. Eu acho que é uma coisa muito legal e eu gostaria que todo mundo da Bigode estivesse. Eu tô pra chamar duas pessoas pra Bigodes. Uma que meio que já é e não é. E o outro que eu quero convidar. Então, eu queria encomendar dois tridentes, mano. Qual que é o valor de cada um? Dois? Eita. Cara, eu tô cobrando três blocos de diamante por cada tridente. Tá, tá. Cara, mas por que é todo mundo assim? Mano, é porque é muito difícil de farmar isso, cara. Eu tenho que ficar a madrugada inteira farmando. E o servidor tem que estar vazio também. E o servidor não fica vazio nunca, cara. Eu entendo o seu valor. Eu acho justo. E tem que comprar dois? Ah, tá. Eu posso fazer alguma coisa pra você, mano. Posso descontar um bloco. Pode ser? Beleza. Então dois tridente, daí fica cinco, então? É. Ó, já tá na mão já. Aqui o negócio é pá. Cadê? Palma da. Confere aí 100 reais os bagulho. E aí? Já tá com vende recuperado. Ô, louco. Já vem com remenda os dois. É, lógico. Caraca. É um produto de qualidade. Senhor House, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Vai me ajudar bastante. Ah, mas cadê o seu bigode? Eu não tô vendo. Ah, é que hoje é um dia pacífico. Hoje é dia lajota. Então, tipo, eu tô aqui. Calma lá. Tô com uma lajota aqui. Seu amigo, lajota, imodade. O cara é do bem. O cara é do bem. O cara é do bem. Se bem que o do bigode também é do bem, né? Agora que eu parei pra pensar o do bigode também é do bem. É, mas o senhor tem que usar ele 24 horas, pô. Não, não. É pra separar as coisas, entendeu? Pra separar as coisas. Mas hoje eu vou aparecer com o bigode por causa que eu vou falar com o Elcor sobre coisas do parque. Então, eu vou botar o bigodão hoje. É, tá bom, tá bom. Se precisar de mais, só me encomendar, só falar comigo que eu arrumo você. Beleza, mano. Tamo junto. Ah, aliás, se você também precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Especialmente se for alguma coisa sobre o parque. Pode falar com certeza comigo daí. Tá bom, mano. Tá feito, então. É nóis, amigo. Obrigado. Valeu! Bem resumidamente, vai ficar, tipo, alguns espaços. Eu vou ver quantos players eu vou conseguir botar. E aí, tipo, tu vai apertar um botão e aí tem uma chance do chão abrir embaixo de ti, entendeu? Uuuuh. Aí se não abrir, aí o outro cara vai lá e aperta o botão. É a vez do outro cara. Aí assim vai, até uma hora um cair, entendeu? E daí vai ter um prêmio ou algo do tipo? É, eu não sei ainda. Eu só esquematizei aí a máquina. Na verdade. É uma competição entre os dois, né? Sim. Ó, se você precisar de alguma ajuda com bloco e item, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa aqui pra esse brinquedo, você pode pedir ajuda, tá bom? Tá, valeu. Tudo que é do parque, eu tô ajudando todo mundo, seja como for. Tipo, por exemplo, o cara vai fazer a montanha russa, ele não tinha ouro, fui lá e fiz a farmia de ouro pra ele. Então precisar de alguma coisa, vai e fala, tá bom? Tá de boa, tá de boa. Valeu, agradeço aí a ajuda. Nada, mano. Tamo junto, tamo junto. Gente, o Dan veio falar comigo aqui do nada, daí eu resolvi gravar algumas partes pra vocês. Basicamente, eu perguntei o que ele vai fazer do brinquedo dele e como que vai ser. Então, é mais ou menos isso aí. Isso que vocês viram foi o que eu vi, basicamente. A única coisa que teve antes foi perguntando se ele tinha a massa do Note encantada e cabeça de creeper, mas infelizmente ele não tem. E bom, como vocês viram, a gente falou com um montão de pessoas e aconteceu várias coisas legais. Hoje foi um dia interessante aqui no servidor, né? Agora, basicamente, a única coisa que falta pra gente é esperar 20 minutos da vida real, que é a hora que o nosso amigo Elcor vai entrar e a gente vai falar com ele sobre as coisas que a gente quer fazer no parque e vai ser interessante. Eu tô bem animado pra essa conversa, cara, por isso até que eu tô fazendo um vídeo sobre, porque eu acho que é um bagulho muito bom pro parque e vai ser legal. Tá bom, gente. Seguinte, o Elcor entrou no servidor, então vamos finalmente falar com ele sobre o parque. Eu tô bem animado com isso, tomara que dê certo. Opa, tudo bom, mano? E aí, LG, tudo bom? E você? Tudo bom, cara? Eu tava esperando pela hora que você entrasse no servidor. Eu tô muito ansioso pra isso, você não tem noção. Cara, eu também tô ansioso porque faz mó tempo que eu falei com vida pra vir mexer aqui. Ele até reservou um marinho pra fazer uma estátua e tal, mas até agora não deu tempo. Mas já que você comprou essa parte do parque... Relaxa, eu comprei minha parte do parque pra fazer os bagulho acontecendo. Eu quero o parque andando, eu quero o parque acontecendo. Seguinte, eu quero contratar você melhorar o parque. Pelo que eu fiquei sabendo, eu não contei bloco por bloco, mas exemplo, falaram que a placa tá assimétrica. Eu não tenho certeza, mas é pra você ver se você quiser modificar alguma coisa aqui também. Você vai ter liberdade pra modificar tudo o que você quiser no parque. O que eu gostaria é que você deixasse, tipo, ele bonito, desse uma melhorada nos caminhos, por causa que eu gosto dessa ideia dele ser meio aquático e tal, só que eu sinto que o caminho dele eu... Sei lá, eu ainda não curti, sabe? Eu acho que tem que mudar alguma coisa nos caminhos dele. Também essa salinha aqui, ó. Essa aqui é a salinha de administração que, tipo, a gente vem aqui e organiza coisas do parque e tudo mais. Eu acho que ela tá meio grande. Podia ser, tipo, sabe? Daqui até aqui, sabe? Menor, tipo, metade desse tamanho. E outra paleta de bloco, quem sabe? Eu não sei. Você vai ter liberdade pra fazer como você quiser. Tipo, você teve alguma ideia já ou algo do tipo? Então... Na verdade, eu não tinha entendido isso antes e eu acho que é muito legal essa proposta que você tá fazendo. Eu vou meio que cuidar, tipo, da identidade do parque, assim. Eu vou mexer nos caminhos, arrumar as construções. Eu vou ser, tipo, o zelador construtor daqui. É, basicamente, considera o parque uma tela e você vai fazer a sua obra de arte como você achar melhor. Ô, louco, LG. Assim, eu fico até com vergonha, cara. Como é? Não, beleza. Gostei da ideia. Tá, eu faço sem LG. E aí, eu acho legal a gente aproveitar também um pouco da identidade que já existe. Porque se você for ver, por exemplo, o carrossel da Nogal, ele é tipo um carrossel padrão, sabe? Não é um carrossel futurista, não é um carrossel subaquático, tem as banquinhas de hot dog. Então eu acho que é um parque meio padrão, assim, sabe? Um parque que poderia ter um circo, aquele parque meio... Não um parque temático, sabe? Não é um parque, tipo, do Harry Potter ou coisa do tipo. É um parque e parque, né? Na real, né? É um parque e parque. É. Se não me engano, tem até uma... A Sam coloquei em algum lugar que ela tem um projeto do circo e tudo mais. Tipo, tem uma ideia bem legal. O que é você fazer? Tem uma montanha-russa. Não sei se você ficou sabendo. Não, então. O pessoal comentou para eu fazer montanha-russa, mas aí outros falaram. Não, já tem gente fazendo tal. Mas eu não sei ainda quem exatamente está fazendo. É o que é, mano. Eu fiz até uma farm de ouro para ajudar. Por falar nisso, sobre a reforma aqui, até voltando nesse assunto, literalmente qualquer bloco, minério, literalmente qualquer... Ah, vou precisar de... Do... Da asa do dragão, do Ender Dragon. Fala para mim que eu vou atrás de qualquer coisa que precisar e literalmente zero custo. Eu vou atrás de tudo mesmo que precisar. Tá, mas uma pergunta, LG. Assim, pode ostentar, tipo, construir com um bloco de ouro ou vamos pegar velho? Cara, se tu achar que vai casar com o bagulho e vai ficar bonito, eu confio em você. Eu sei que exatamente onde a gente está, o Vida havia contratado você, conversado com você anteriormente, para você fazer uma estátua, né? Isso. Você tem algum plano já, ou algo do tipo? Então, o espaço não é muito grande, então seria uma coisa mais, assim, abstrata, eu acho, sabe? Não dá para fazer, tipo, sei lá, um personagem ou algo do tipo. Mas eu não pensei muito. Eu queria, na verdade, associar essa estátua à identidade do parque. E aí vai uma pergunta para você, que é o plano de 51%. A entrada é o Ordem, certo? Sim. E a gente, então, pode fazer esse parque sendo o parque do Minecraft? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que fica legal. Eu não sei exatamente o que passou pela sua cabeça, mas eu estou. Mas eu estou muito disposto a descobrir o que vai acontecer. Eu só tenho um comentário que eu acho que é interessante. Eu gostaria que a estátua em si, ela fosse, ela pode ser como você achar melhor. Só que não fosse muito larga, por causa que eu acredito que o da hora do parque, quando você entra nele e tu olha, tipo, caraca, quanta coisa. Agora, tipo, o seu negócio de tampar tudo, eu acho que tira um pouco da majestuosidade. Até por isso que eu comentei que eu gostaria que você diminuísse essa sala da administração. Por causa que, tipo, ela já tampa dois brinquedos logo de cara, sabe? Então, não ter a estátua incomoda? Tanto faz. É como você achar melhor. Se você quiser fazer lá em outro lugar até, ou fazer outra coisa, é tipo, 100% você. Ah, eu também gostaria muito de mudar os muros, mas eu não sei. Você tem alguma ideia sobre o muro? Hum, verdade. Tem uns muros aqui. Cara, esses muros não estão muito legais mesmo, né? É o famoso, né? Só para os caras não pular. É, o que a gente pode fazer, que eu acho que fica interessante, é trabalhar algo mais conceito aberto, para que dê para ver partes importantes do parque de fora, assim, sabe? Pode ser um muro meio de vidro, com um pouco de madeira, alguma coisa assim. É, eu gosto da ideia também. Outro negócio que eu estava vendo, é que a vida começou a fazer uma montanha, tem que ver como isso vai fluir, né? Eu estava pensando em... Eu mesmo, no caso, eu queria fazer, tipo, quem sabe um barco pirata do lado, ou um Zeppelin voando. Daí eu acho que eu, provavelmente, eu gostaria de fazer com você, aprender sua consultoria e até aprender um pouquinho, né? Tá bom, não. Vai ser legal fazer junto, sim. Sim. Vai ser da hora. Tá. E barco, então, a gente pode ter uma parte de brinquedos meio que náuticos, né? Porque eu acho que a Sam queria fazer a barca também. A gente pode puxar meio que um pier, e vários brinquedos que a gente pode relacionar com coisa de água, a gente faz neles. Até, tipo, splash. Sabe o que você me deu ideia? Dá para a gente, tipo, fazer... Vamos supor que aqui é uma área, tá bom? Separa essa área e decora ela bem bonitinha, e daí todo mundo pega um... Cada um aluga um barco e anda de pedalinho também. Hum, boa ideia. Boa ideia. É, isso é legal. Aliás, você tem interesse em fazer algum brinquedo? Você reservou alguma área? Eu tava pensando em fazer a casa mal assombrada, porque eu tenho aquele disco Macabro lá. Uh, é uma ideia boa, é uma ideia boa. É, então, acho que eu vou fazer. Aí pode ser um esquema que ou vai de carrinho e vai parando, aí eu falo com o Danrique para me ajudar com redstone, ou é um negócio que você meio que entra. Sabe aquele negócio de escape? Sim. Que você tem que achar uma chave para fugir e tal. Aí pode ser uma coisa assim também que você vai tomar no sul. Cara, eu gosto mais desse segundo, hein, Maida. Eu sei, acho que ele é mais trabalhoso, né? Então vê o que você vai achar. É, acho legal. Aliás, outro assunto que eu acho que é bem importante, né? Estou te contratando para fazer o maior trabalheira. E por mais que eu vá dar os blocos, não sei o que eu vou colocar, é você. Então, quanto que vai custar esse serviço? Tipo, eu sei que não dá para cobrar certinho, por causa que você nem sabe o que vai mudar ainda, mas uma base assim, você pode mudar o valor depois. Tá, tá. É difícil estimar porque é um projeto grande e... Não sei, LG. Eu talvez faça uma base assim por área, sabe? Que nem mais ou menos em Top City. Mas assim, não é muito caro, não. A gente pode pensar em um 5x5 ou um bloco de Dima. Um bloco não, vai. Um Dima. Um Dima é um 5x5. Um Dima a cada 5x5? É. Beleza, beleza. E vamos fazer o seguinte, então. Combinado. Vai ser um Dima a cada 5x5. E se no final, quando a gente fizer a estreia do parque, todo mundo ficar tipo... Caraca! Que parque é esse? Eu te dou um bloco de netherista de bônus, então. O que você acha? Tá bom. Perfeito. Fechou? Combinado. Tá, então. Vê o que você vai fazer. Me conta. Faz a lista de blocos que eu vou atrás de tudo. Fechou? Fechou. Fechado, LG. Então é isso. Estamos conversando. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Imagina, LG. Eu que agradeço aí pela preferência, mano. Vai ser legal trabalhar aqui no parque, cuidando dessa ambientação. Digo mesmo. Vai ser uma honra ter você aqui deixando o bagulho bonito. Porque se fosse eu, meu Deus do céu. Aí, galera. E bom. Falamos com o Elkhorn. No final deu tudo certo. Eu tô muito feliz que o parque vai ficar gatão. Vai ficar bonitão. Tchonai. Quem também confia, digita aí. Parque vai ficar gatão. Vai ficar gatão. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe de gostei. Se inscreve no canal. Beijo em vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Oba.